Se eu falei que sofri demais, tente me esquecer Toda vez que perdi e sofri, vou tentar te esquecer Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, se isso fugir não faz bem Obrigada que você me quis, ai amor, volte pra mim Eu te dei amor, você não, não aceitou meu perdão Ainda te amo demais, volte amor que eu te quero demais Ai amor, eu te amei também, se isso fugir não faz bem Já falei que sofri demais, tente me esquecer Toda vez que perdi e sofri, vou tentar te esquecer Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, se isso fugir não faz bem Já falei que sofri demais, tente me esquecer Toda vez que perdi e sofri, vou tentar te esquecer Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, se isso fugir não faz bem Tô ligada que você me quis, ai amor, volte pra mim Eu te dei amor, você não, não aceitou meu perdão Ainda te amo demais, volte amor que eu te quero demais Ai amor, eu te amei também, se isso fugir não faz bem Tô ligada que você me quis, ai amor, volte pra mim Eu te dei amor, você não, não aceitou meu perdão Ainda te amo demais, volte amor que eu te quero demais Ai amor, eu te amei também, se isso fugir não faz bem Ainda te amo FOX Ainda te amo demais, depois eu te 1967